Deixa passar esta nossa brincadeira De uma casa que vamos bailar O balinho da madeira Deixa passar esta nossa brincadeira De uma casa que vamos bailar O balinho da madeira A madeira e o jardim A madeira e o jardim Que não há um tremolo Que não há um tremolo O encanta não tem sim O encanta não tem sim A ilha de Portugal A ilha de Portugal Deixa passar esta nossa brincadeira De uma casa que vamos bailar O balinho da madeira Deixa passar esta nossa brincadeira A gente vai nos bailar O balinho da madeira A madeira e o jardim 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 Que não há um tremolo Que não há um tremolo Que não há um tremolo Deixa passar esta nossa brincadeira A gente vai nos bailar O balinho da madeira O balinho da madeira Deixa passar esta nossa brincadeira A gente vai nos bailar O balinho da madeira O balinho da madeira Oh, ah, oh Bili-bili-boh Oh, ah, oh Bili-bili-boh Oh, a ti, oh, a ti E aqui, padinho Oh, a ti, oh, a ti E aqui a barba minha Oh, a ti, oh, a ti E aqui, padinho Oh, a ti, oh, a ti E aqui a barba minha E os teus turcos Os teus eram do seuir Ashipre-sejo A Jesus que é dalühren Tua, ó, a ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL